Olá pessoal, nós vamos aqui atender ao pedido da Márcia Ribeiro. Olá professor, boa tarde, parabéns pelas excelentes aulas. Você sugere hoje uma outra versão desse software, o Dialux? Bom, o Dialux, vamos lá dar uma olhada, nós temos a versão Dialux Evo 9.2. A versão Lite, ela praticamente está sem recursos, ela mesma aqui fala, né, infelizmente ela não acha mais aí as bibliotecas. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos baixar, já faz um tempo que eu não utilizo aqui o software para ambientes internos, estamos usando mais aí para projetos de iluminação pública, eu vou baixar e vou iniciar aí uma experiência, vou verificar como se comporta o Evo. Todo mundo aí tem praticamente o Windows 10, né, ele trabalha aqui com o Windows 8.1 A10, 32 ou 64 bits, a resolução mínima que ele pede aqui é de 1024 por 768 pixel, memória nós temos que ter aí pelo menos, no mínimo, 2 gigabytes de memória RAM, geralmente o pessoal tem isso no mínimo, hoje nós trabalha com menos de 4, né. Vamos fazer um teste, esse computador que eu tenho hoje, ele é melhor do que a versão anterior que eu tinha utilizado, né, e vamos lá, vamos fazer uma experiência. Vou baixar aqui, nós temos usado ele para projetos de iluminação pública, e nós temos conseguido trabalhar com o Dialux. Vamos ver agora para o ambiente interno, usando mais bibliotecas, né, vamos ver o que acontece. Estamos então baixando aqui o pacote, né, o executável, assim que ele terminar, vamos demorar 4 minutos aqui para terminar de baixar, Então, nós iremos instalar no nosso notebook. Vamos então aqui mostrar na pasta, né, de download. Com o botão esquerdo do mouse, vamos dar um duplo clique no executável, e vamos começar a instalação do software Dialux Evo na versão 9.2. Eu desinstalei do computador para poder fazer o passo a passo novamente. Aqui talvez não mostre para vocês, né, eu já vi que às vezes não grava, o meu editor não grava aqui a mensagem do administrador. Às vezes aqui não mostra para vocês, mas está abrindo aqui uma tela, perguntando se deseja permitir que o aplicativo faça interação no dispositivo. Então, permissão de administrador, vou clicar no sim. E aqui nós temos, bem-vindo ao Dialux Evo Setup. Então, vamos iniciar, vamos dar um ok. Mensagem de boas-vindas, né, bem-vindo ao instalador para Dialux Evo. Vamos clicar em Next. Vamos aceitar os termos, o software é gratuito. Next novamente. Ele vai instalar aqui na unidade C, tudo bem. Vamos clicar em Next. Tem aqui o atalho, Dialux Evo. Tudo bem. Next novamente. Aqui uma leitura, né, de instalação, o arquivo, o atalho. Se selecionar novamente, clica em Next. E vamos começar a instalação do software. A instalação está completa. Vamos clicar novamente em Finish. E podemos agora buscar o atalho. Temos aqui, então, o atalho. Vamos abrir o Dialux. Duplo clique aqui. Botão esquerdo. Dialux já está abrindo. Estamos no Dialux, a versão Evo. Dialux Evo. Temos aqui o software fazendo carregamento. Se você quiser obter aqui a documentação com uma apresentação em PowerPoint, você pode clicar aqui. No momento, eu não vou querer essa documentação. Vocês podem explorar se quiserem. Aqui ele quer saber que ramo que nós utilizamos o Dialux. Uma informação, ela é gratuita, mas para ter um registro de quem está utilizando, eu vou colocar como instituição de ensino, né, somos professores. E vou clicar em Enviar. Enviando a informação para eles fazerem um levantamento de quem utiliza o Dialux. Temos, então, aqui o planeamento de áreas externas, edificações, importação de plantas, o planeamento de ambientes internos. Aqui já está em português. Pode ser que apareça em inglês para vocês. Você pode deslocar o cursor aqui em ficheiros. Se ele não estiver em português, você vai em definições, ajustes gerais. E você vai aqui, ó, exibição, português. Só tem o português de Portugal. Vamos dar uma olhada. Não tem o português do Brasil. Planejamento, planeamento português lá de Portugal. Seleciona o português, se não tiver. Impressão, você pode também selecionar português. Unidade de comprimento. Tem a unidade no sistema imperial, sistema métrico, sistema internacional de medidas. Nós usamos o sistema métrico, sistema internacional. Unidades técnicas de iluminação. Tem o sistema europeu e o sistema imperial. Então, vamos usar o sistema europeu. O que mais nós podemos fazer aqui? Aqui, podemos manter isso aqui. Perfeito. Nós podemos, então, clicar aqui em início novamente e escolher aqui um projeto. Temos trabalhado aqui com o projeto de iluminação. Iluminação de rua, iluminação pública. Eu não trabalhei com o Dialux Evo na parte de ambientes. Vamos iniciar aí um estudo com vocês a respeito de utilização do Dialux Evo em ambiente. Graças a nossa seguidora aí do YouTube, a nossa amiga Marcia Ribeiro. Aí, Marcia, vamos iniciar os estudos, mas vamos com calma. Estou com vários projetos aí no YouTube em andamento. E faz tempo que eu não utilizo para áreas internas. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.